Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje tô indo almoçar, é um almoço de domingo, então eu decidi me arrumar aqui com vocês, fazer um se arrume comigo, e já aproveito pra deixar aqui uma opção de maquiagem pra almoço, que eu acho que eu nunca trouxe nenhum vídeo nesse tema. Então bora começar, que eu tô com medo de me atrasar, agora são o quê? Acho que 10 horas da manhã, mas a gente tem horário marcado no restaurante, e se eu me atrasar, vai ferrar a família inteira. Então vou colocar aqui minhas brisilhinhas no cabelo. Prender aqui, acabei de tomar banho, lavei o cabelo, já lavei meu rosto também pra adiantar. Vou começar hidratando com o hidratante da The Body Shop. Esse aqui é o hidratante de vitamina E. Incrível que sempre que eu vou sair, ou esfria ou chove. E hoje o tempo tá super fechado, tá bem nublado, provavelmente vai chover daqui a pouco. E eu não faço a menor ideia de que roupa eu vou usar. Vou usar a base da Nina Secrets, eu uso a cor 05. É a minha favorita no momento, é uma base mais hidratante, deixa a pele com glow. Vou passar aqui. Não vou colocar muito também, porque vai ter que pôr máscara, vai comer, então não vou fazer uma maquiagem muito carregada. Vou dando batidinhas aqui pra espalhar. Não vou passar muito, mas vou ter que passar no rosto todo, porque vai comer, então vai tirar a máscara. Se eu fosse pra algum lugar, por exemplo, pra um shopping, que eu não fosse tirar a máscara, aí eu deixaria aqui embaixo bem mais levinho, por conta de abafar. Aí pode dar espinha, dar mais oleosidade. Quando eu vou pra algum lugar que eu não vou tirar a máscara, eu sempre deixo aqui bem mais levinho, ou quase nem passo nada. Corretivo eu vou usar o da Fenty, esse daqui é a Cor Lining, porque eu mereço usar um corretivo caro pra sair, eu comprei pra usar pra sair, mas eu só uso pra gravar. Então eu mereço. Centro aqui da testa. E venho espalhando aqui com a esponjinha já. Contorno também da Fenty, esse daqui é o Amber. Aqui na testa. Contorno a nariz também com ele. Aí eu vou espalhando. Nem falei no começo do vídeo, mas se você por acaso caiu de paraquedas aqui, ainda não é inscrito, já clica aí no se inscrever, ativa as notificações também pra receber todos os conteúdos em primeira mão. Vai lá me seguir no Instagram se você ainda não me segue, porque você tá perdendo muito conteúdo, tá perdendo os conteúdos de Halloween também. Tô fazendo 31 dias de maquiagem Halloween até acabar o mês, obviamente. E tá sendo incrível, muita maquiagem maravilhosa. Vou usar o BT Plush da Bruna Tavares, que é um blush cremosinho, pra dar uma cor aqui já no fundo. Eu acho que ele dura mais também na pele, do que só em pó. Esse daqui é o Vintage. E venho espalhando aqui, ó, com a esponjinha ou com o dedo mesmo, eu gosto. Dou essa puxadinha aqui também pra fazer o efeito de lifting. Vou deixar o iluminador pra finalizar a maquiagem, então já vou vincelando aqui. Vou tirar aqui as primeiras marcações. Pó da boca rosa. E venho aqui depositando. Bom, como eu não sei que roupa vou usar, não sei que cor também vai ser, vou fazer um olho mais neutro, que daí vai combinar com tudo. Acho que vou fazer mais ou menos aquela pegada da Kylie, aquela maquiagem que viralizou da Anitta, que ela fez com o maquiador da Kylie. Mais ou menos aquele estilo, só que não muito pesado, né? Porque a gente vai ir pra um almoço, então eu quero fazer uma coisa mais leve. Então primeiro eu vou pegar aqui a paleta da Oceane, de 24 cores, que é 24.1. E vou usar esse marrom aqui, clarinho. Peguei aqui com o pincel de esfumar, vou aplicando aqui no cantinho externo. Como não é tutorialzão, vou fazer mais rapidinho. Mas vou aplicando aqui no cantinho, e vou marcando aqui o côncavo. No cantinho eu gosto sempre de ir puxando assim pra cima, também pra dar essa erguidinha aqui no olhar. Vou usar esse marrom clarinho também, pra dar uma aumentada aqui nesse contorno, dar uma intensificada. já que ele é mais ou menos assim da cor do meu contorno mesmo. Posso usar aqui. Esse contorno da frente, ele é bem clarinho, então ele quase não marca. Eu passei bem pouquinho também no nariz, né? Na lateral tá bem bonito, mas o nariz ficou muito claro. Pincelzinho lápis, e vou passar aqui embaixo. Eu vou pegar esse marrom aqui mais escuro, vou aplicar aqui no cantinho, novamente. Marcar aqui o côncavo. E volto esfumando. Marrom aqui embaixo também. Cor escura sempre deixa mais rente daí. No começo eu vou deixar bem clarinho, então vou pegar essa cor aqui, ó, um beijinho. Essa aqui é a outra paleta de 24 cores, a primeira. Aí eu esfumo aqui assim, só com a sujeirinha do pincel. Vou fazer um delineado gatinho, eu peguei aqui a caneta delineadora da Marissade. Oi! Nossa, meu Deus. Começar aqui traçando rente aos meus cílios. Puxar aqui a diagonal. Fazer ele mais retão. Aqui no comecinho, eu vou fazer aquele biquinho. Puxo aqui continuando o olho. Máscara de cílios. E, gente, eu vou ter que colocar um cílios postiço aqui, porque não tem jeito. Eu tô muito sem cílios. Tô com um buraco. E quando eu faço o delineado também, parece que meus cílios não aparecem. Então, vou passar aqui embaixo também. Comprei os cílios que eu sempre uso o Xing Ling, compro o Pilo Mercado Livre, mas parece que esse aqui tá mais cheio do que o que eu usava. Não sei. É o mesmo modelo. O G806. Não sei se eu também me acostumei com o outro menorzinho que eu tava usando, mas pode ser isso também, que o meu tinha acabado. Aí eu tava usando um menor, mas ele é muito bonito. Pra ficar um pouco menorzinho, eu vou cortar um tufinho só, tipo, um negocinho assim, dá pra ver que ele tem separadinho, né? Então eu vou cortar um, o último, pra deixar ele um pouquinho menos. Porque o último é bem grandão. Ó, aqui assim. Passei a cola aqui. Tô usando a cola Super Strong agora. Não me deu alergia, não irritou nada meu olho. E ela cola, que é uma beleza. É até meio difícil de tirar. Muito boa. Essa daqui é daquela marca Kiss New York, sabe? Vou colar aqui. Enquanto seca, vou acertar aqui minha sobrancelha. Nossa, pintei muito de base. Vou usar a pastinha da Mari Maria. Eu uso a cor Brown. Vou acertando aqui onde tá meio falhadinho. Tirar o pó aqui de baixo. E a sujeirinha de sombra. Olha o blush, que lindinho que fica. Gente, eu tenho blush da Kylie pra usar. Até esqueci. Gritou. Eu não sei nem como que eu esqueci isso. Tá até guardado na caixinha, dentro da gaveta, com todo cuidado do mundo. Porque isso aqui pra mim, minha preciosidade. E é o blush. É o Better in the Block. Ai, gente, muito chique. Blush da Kylie. Passa aqui. É um rosinha bem clarinho esse. O iluminador é o Queen Drip. Olha isso, gente. Fala se é uma joia. Passa aqui na pontinha do nariz. Ele tem um brilho lindo. Olha esse glow. E o batom eu vou deixar pra passar depois, que eu coloco a roupa, pra saber também que cor que eu vou usar, e que batom que vai combinar melhor. Só não vou usar o batom da Kylie, porque o batom que eu tenho dela é vermelho. E eu vou comer. Aí tem aquela historiatória de batom vermelho pra comer, então melhor não. Agora vamos decidir a roupa comigo. Separei aqui três opções de calça, que acho que vai dar certo com a roupa que eu pensei. Quero usar essa blusinha aqui. Embora ela seja crópede, ela é mais quentinha. Ela tem manga. E aí eu vou colocar calça, igual coisa, eu levo uma jaqueta também. Então aqui tem uma calça que ela é flare. Não sei se eu coloco ela, porque daí eu teria que pôr salto e eu não tô afim. As três calças são da Dummler e são perfeitas. Pra quem não sabe, eu tenho parceria com eles, então eu sempre recebo roupa deles. E sério, é incrível. Qualidade do jeans é impecável. Tem essa aqui, ela tem esse corte aqui também. É maravilhosa. Essa aqui é a wide com abertura. É muito bonitinha. E essa daqui é uma calça reta, que tem rasguinhos. Também fica bonita, mas eu acho que com verde. Não sei se eu usaria ela clara. Aí ia ficar muito bonita, meu Deus. E agora? Vou experimentar. Ó, gente, coloquei a calça mais clara mesmo e eu gostei bastante de como ela ficou com a blusinha verde. E como ela é uma calça reta, que não é tão grande no pé, ela não é a flare e a outra é a wide, também é bem grandona, então eu teria que colocar ou um tênis alto ou um salto. E eu não tava afim. Aí eu acabei colocando o Mully, que é uma belezinha. E eu não gosto de usar a rasteirinha, porque eu não gosto do meu pé, meus dedos são muito compridos, então eu não curto muito. Só achei que se eu tivesse o Mully, algum sapatinho branco, ia ficar mais legal. Mas aí eu vou fazer o quê? Eu vou levar uma bolsinha preta, aí já combina a bolsa com o sapato e fica perfeito. E eu não falei, mas a blusinha também é da Dummler e ela é uma belezinha, olha isso. Ó, ela tem a amarração aqui. A calça também é maravilhosa, tem os rasguinhos na perna. E eu tô pronta, coloquei com o colarzinho prato também. Eu amei como ficou a maquiagem, ficou do jeitinho que eu tinha imaginado. Bem aquele estilo mesmo da Kylie. Uma maquiagem neutra, coloquei o batom também neutro. Esse aqui é o Brenda da Bruna Tavares, que eu sempre uso. E eu amei. O que vocês acharam? Ficou bem bonita, né? E é uma maquiagem ótima pra usar de dia, pra ir almoçar. E agora, bora comer, que eu estou morrendo de fome. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o like, de se inscrever aqui no canal e de ir lá me seguir no Instagram pra ver todos os outros conteúdos que rolam por lá. Um beijo e até o próximo vídeo. Ai, meu Deus, que delícia. Pecainha, salada, batatinha.